E aí galera, eu sou o Torugo, você está na mesa secreta e hoje vamos pra terra do metal pra conhecer as expansões de Iron Maiden pra franquia Zombicide. Esses três pacotinhos aqui estão chegando ao Brasil agora em março de 2024 pela Galápagos e que mandou pra gente conhecer. Muito obrigado. E que crossover meus amigos, Iron Maiden, uma das maiores bandas de todos os tempos misturado aí com Zombicide e outros jogos, né, fora do Zombicide, né, Ankh, Cthulhu Death May Die, Massive Darkness, Rising Sun, né, em cada um desses pacotinhos aqui a gente vai encontrar miniaturas compatíveis com estes jogos. Legal isso, né, um pacote multijogos. Então neste vídeo vamos abrir as três caixas, ver a qualidade das miniaturas e ver em qual jogo cada uma se encaixa. Mas antes, você já sabe, deixa aquele like pra gente e se inscreva aqui no canal. Vamos pra primeira caixa, é o pack número 1 e tá aqui as miniaturas, ó. Mas não vamos ficar olhando o verso, né, vamos abrir a caixa e ver elas ao vivo. Em cada caixa a gente vai ter um manual, as miniaturas e várias cartas. Essas cartas aqui que são as necessárias pra você utilizar em cada um dos jogos. Vamos ver as miniaturas primeiro. O primeiro deles é o Ed Morto Vivo do Live After Death. Esse é o Ed Ceifador do Dance of the Death. Ed Faraó do Power Slave. Essa aqui é a miniatura bem grandona, tá cheia de detalhes, muito maneiro. O Ed Soldado do The Trooper. Esse aqui tá maneiro também, hein, com a bandeira e a espada na mão. Ed Samurai do Senjutsu, com a sua armadura samurai. E o último é o Ed Ciborgue do álbum Somewhere in Time. Bem legal também. Agora pra gente ver as cartas, eu vou organizar tudo na mesa. Tá aí todas as miniaturas e eu já organizei cada uma delas de acordo com a franquia de jogos. Zombicide Tradicional, Black Plague, Invader, Velho Oeste e os outros jogos. Aqui no Zombicide Tradicional nós temos a opção de usar as miniaturas como sobreviventes e também como abominação. Então tem o Ed Faraó, o Ceifador, Morto Vivo, Ciborgue e Soldado. Aqui no Zombicide Black Plague a mesma coisa. Sobreviventes, abominações, abominação e zumbis. Temos cartinhas de zumbis tradicionais pra cada um deles. E algum deles inclusive vem com a arma, né? A Made in Japan e a foice do ceifador. No Zombicide Invader nós temos o Ed Samurai, com a sua Made in Japan e a abominação samurai. E aqui embaixo o Ed Ciborgue, também a mesma coisa. Sobrevivente e abominação. No Zombicide Velho Oeste temos o Ed Morto Vivo e o Soldado. Também sobreviventes e abominação. Essas outras aqui não são da franquia Zombicide, mas de outros jogos também da Simon. O Ed Ceifador, ele pode ser usado no Massive Darkness 2 como monstro vagante. E aí nos seus diferentes níveis de dificuldade. No jogo Enk, nós temos o Ed Faraó e ele vai funcionar como o Faraó mesmo. O Ed Samurai, ele vai ser um monstro no jogo Rising Sun. E por último temos o Ed Morto Vivo como um monstro desconhecido no Cthulhu Death May Die. Então tá aí todas as seis aparições do Ed do pacote 1. Bora agora pro Pack 2, que vai trazer mais seis miniaturas. Tá aí, ó. Temos o manual, temos esse tabuleirão que eu não sei ainda de qual jogo que é. Mais um monte de cartas que a gente já vai ver também. E bora pras miniaturas. O primeiro deles é o Ed Shaman, do Book of Souls. Ed Múmia, do Power Slave. Já tivemos o Faraó, agora tem a Múmia. Ed Manicômio, do Peace of Mind. Ed Assassino, do álbum Killers. Olha aí a bundinha do Ed. Ed Caçador de Recompensas, do álbum Stranger in a Strange Land. E o último é o Ed Baixista, do Fear of the Dark Life. E aqui capricharam que tem até o buraquinho aqui das cordas do baixo. Vamos lá mais uma vez na nossa tabela dos Edges. E aqui são seis jogos. Zombicide Tradicional, Black Plague, Velho Oeste, Invader, Massive Darkness, Ankh e Cthulhu Death May Die. Nos Zombicide é a mesma coisa. Temos os Sobreviventes e Abominações. Então tem aqui o Ed Baixista, também na sua versão Abominação. Ah, um detalhe que eu não tinha mostrado antes é que cada um tem uma habilidade diferente aqui do nível 1, tá? E essas habilidades estão descritas aqui no verso. Então tem o Ed Baixista, o Ed Múmia, Assassino e Dumanicômio. E essas habilidades sempre fazem menções a algumas músicas, né? Can I play with madness? Tem de tudo aqui, ó. Racha! Aí é bom. Ó, vindo aqui agora no Zombicide Black Plague, nós temos o Múmia e Xamã. Tem a versão Necromante e também Zumbis. Aqui a gente não tem Abominação, é Necromante. E o Múmia, ele tem essa carta do Sarcófago, que quando ele surge, aparece o Sarcófago junto. E essa carta, ela serve tanto para este jogo do Black Plague, quanto para o Zombicide tradicional. Aí dependendo de como você for usar, né? Você vira o lado dela. No Undead or Alive, nós temos o Caçador de Recompensas, o Xamã e do Manicômio. Todos eles também na sua versão Abominação. E no Zombicide Invader, temos apenas dois, né? Que é o Baixista e o Caçador de Recompensas, também em suas versões Abominação. E antes da gente ir para os outros jogos, aqui nos Zombicides, cada um deles tem essa carta, que é a Cabeça da Besta. Que são armas especiais que estarão disponíveis ali para os sobreviventes. Bom, para os outros jogos, nós temos aqui o Massive Darkness 2, que são dois heróis. É o Ed Baixista, que é o Bardo e o Xamã. Cada um, né? Com suas habilidades próprias também. No jogo Enk, nós temos o Ed Múmia. Eu não joguei o Enk, então não posso dar muitos detalhes, mas aqui no folheto tem bastante explicação sobre ele. Ele é uma carta de guardião. E para o Death May Die, temos o Ed Investigador. Aliás, é o Ed do Manicômio, que pode ser usado como um investigador. E aí ele tem habilidades, né? De nível 1 até o 4. E esta foi a caixinha do pack número 2. Vamos agora para a terceira e última caixa. E vocês estão vendo que ela é menorzinha. E ela tem apenas duas miniaturas. Então, bora abrir. Tá então, manual, apenas frente e verso. Um cartão. E aqui as cartas. São bem menos cartas, né? E vamos para as miniaturas, que na verdade são grandonas. O primeiro é o Ed do Medo, de Fear of the Dark, que está aí entranhado na árvore. E o outro é o Ed do Vime, de Wicker Man. Também é bem grandona. Cheia desses detalhes aqui, né? Essas... O Vime. Bem grandona. E a nível de comparação, ó. Essa aqui é uma miniatura normal, né? O tamanho de um zumbi tradicional do Zombicide. E essas aqui são essas outras grandonas. Agora vamos para as fichas dos personagens. Temos aqui três Zombicides, Massive Darkness 2 e Cthulhu Death May Die. No Zombicides, a gente só tem abominações. Aliás, quase lá, né? Vamos lá. Zombicide tradicional, abominação. Velho Oeste, abominação. E no Black Plague, a gente tem abominações e cartas de zumbis tradicionais. E aqui a gente não tem do Zombicide Invader. Para o Massive Darkness, a gente tem as cartas de monstro vagante, em diferentes níveis. Aí aqui é só você embaralhar, né? Para utilizar. E no Cthulhu Death May Die, a gente tem dois tipos, né? Temos essa aqui, que é o monstro desconhecido. E uma insanidade, que é a Fear of the Dark. Eu não joguei, então não sei exatamente como é que funciona, né? Mas tá aí. Uma coisa interessante é que cada cartinha dessa daqui tem uma frase diferente. Frases e efeitos diferentes, né? Então tá aí o conjunto do Pack 3. Tá aí, esses foram as três caixas do Pack de Iron Maiden com Zombicide. Com certeza, para a galera que curte aí a banda, é bem inusitado, mas também muito legal você poder jogar com esse mascote aí tão icônico, né? Eu adoro o Iron, só que eu sou aquele tipo de fã que não procura muito a história. Eu só escuto as músicas, mal sei o nome de todas. Mas eu adoro a banda. Fiquei bem impressionado aí quando apareceu essa mistura, né? E uma coisa interessante que eu achei é que são pacotes não apenas para um jogo específico, mas para vários jogos ao mesmo tempo. Então a mesma miniatura serve para vários jogos. Isso eu achei bem legal. E você? O que achou? Diz para a gente aí nos comentários. E fala também se você quer ver mais conteúdo desse jogo aqui. Talvez uma partida misturando tudo. Fala para a gente. E se você tiver interesse em adquirir esse ou outros jogos, conheça a nossa loja parceira, a Tabo Loja. Eles entregam para todo o Brasil, tem frete grátis para algumas regiões e aquele precinho camarada. Link aqui embaixo, taboloja.com E se você gosta do nosso conteúdo, você pode se tornar um apoiador, um secreteiro. Clique aqui embaixo em seja membro ou acesse apoia-se barra mesa secreta. Contribua aí com o nosso trabalho e você vai ter acesso a vários benefícios. Você vai poder entrar no nosso grupo para bater um papo com a gente. E participa de sorteios todo mês, além de ter desconto na Tabo Loja. Links aqui embaixo. Mas se não puder apoiar, não tem problema. Deixa um like para a gente, se inscreva, compartilhe, que isso aí já nos ajuda bastante. Valeu galera, por hoje é só e até mais. E clica ali para correr para as montanhas, faltando dois minutos para meia-noite, antes que você fique com medo do escuro.